Fala pessoal do canal, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a vista de onde que eu moro aqui da minha cidade, Itamarandiba, Minas Gerais, cidade acolhedora, aqui tá um pouquinho aqui da onde é que dá pra ver aqui né, que perto de casa o ponto mais alto é esse aqui que deu pra gravar pra vocês verem, pra quem não conhece Itamarandiba fica no Vale do Jequitinho, próximo a cidade de Capelinha e também de Carbonita, aqui o forte aqui na nossa cidade é a madeira de eucalipto que exporta pra vários estados do Brasil e é isso aí gente, é de repente mesmo só pra vocês verem aqui um pouco da cidade aqui, espero que vocês gostem aí de conhecer um rapista aqui, agradecer a todos que estão aí no canal aí né, que Deus abençoe a todos, é, o canal tem crescido a cada dia e sempre quero fazer uns vídeos melhores aí pra vocês na roça né, algumas dicas, receitas, tudo o que o canal foi feito pra fazer aí, nós vamos estar postando aí sempre aí, continue com a gente aí, compartilha né, deixa o seu like, se ainda não é inscrito aí se inscreva e um abraço pra todos aí e até o próximo vídeo E aí E aí E aí